Bom dia, pessoal, boa noite, tudo bem? Estou aqui para dar um oi, ela também. Voltando para casa, descansados, relaxados da cabeça, principalmente. Todo mundo que me acompanha sabe, que acompanha ela também sabe o tanto que a gente trabalha. Então acho nada mais merecedor também a gente tirar uns dias, quanto tempo que eu não fazia isso. Então, tarde de janeiro, vamos expor para vocês nosso grande sonho, que, claro, em contrapartida vem carregado de várias responsabilidades, um grande desafio, o maior resgate da minha vida, provavelmente o maior resgate que vocês vão ver na vida de vocês. Enfim, é um sonho que se aproxima bem mais tranquilo agora para seguir o trabalho. É uma semana muito firme, muito intensa, vocês vão acompanhar, principalmente na causa animal, porque de recesso parlamentar ainda estamos. E aqui, para dar um spoiler, a gente está em vias de, ainda nesse mês de janeiro, a segunda prima, mas, claro, ele vem cheio de desafios também, a gente vai conseguir vencê-los mais uma vez. ainda aqui em tempo, desejar um feliz ano novo, agradecer principalmente o carinho de vocês que acompanharam a viagem com a gente, se divertiram junto com a gente, a gente gostou muito. Um beijo, tchau, boa semana.